Muito boa noite a você telespectador. Estamos iniciando com mais uma edição do programa Câmara Entrevista. E olha, hoje nós vamos debater um assunto que foi fundamental para a história do Brasil e que neste ano completa o seu 50º aniversário, 50 anos do movimento da legalidade no Brasil. E o nosso convidado para falar sobre esse assunto é o vereador Hernani Melo. Boa noite vereador. Obrigado por estar mais uma vez aqui no Câmara Entrevista. Boa noite Gleison. Para mim sempre é um prazer estar aqui novamente porque este espaço se tornou um espaço da comunidade de Erechim, da comunidade regional, onde as pessoas podem acompanhar os mais variados debates, os mais variados assuntos se trata aqui neste espaço. E isso é muito importante. Esse canal de comunicação que a Câmara de Vereadores de Erechim está criando, ele é importante porque divulga as nossas ações, não só do Parlamento Municipal, mas de uma sociedade como um todo. E a comunidade acaba, eu vejo assim, que a comunidade acaba também fiscalizando a atuação dos vereadores. É importante porque dá-se a notoriedade de como pensam os seus representantes, né? Em determinados, diversos assuntos, como nós pensamos, como nós agimos, como nós nos portamos aqui neste Parlamento com relação à nossa comunidade que nós representamos. Importante. Vereador, 50 anos desse movimento da legalidade. Muitos, muitos daqui a pouco estão nos assistindo, não sabem o que foi, eu tenho uma ideia vaga. Conta para a gente um pouquinho sobre este importante momento que o Brasil comemora, 50 anos desse movimento. 50 anos da legalidade. Para mim, opinião pessoal, um dos pontos maiores da política nacional. Um movimento onde valoriza principalmente o povo gaúcho, as suas ações, né? E principalmente o grande líder, no meu entender, da legalidade, que foi Leonel de Moura Brizola. Mas para nós falarmos da legalidade, nós temos que dar esse entendimento para as pessoas, né? E isso, as pessoas, a história nos mostra, através do tempo, que o movimento da legalidade, ele se deu lá no ano de 1961, aonde foi impedido de assumir como presidente da República, João Goulart, gaúcho, então vice-presidente, com a renúncia do então presidente Jânio Quadros. Esse foi a síntese do movimento da legalidade, um levante, para que João Goulart se assumisse. Mas a história, ela tem muitas peculiaridades. Por isso é importante esse momento e nós aqui vamos fazer um relato. Nos anos 60, no ano de 1961, propriamente dito, no mês de agosto, quando se deu a legalidade, o mundo vivia a Guerra Fria, então nós vamos voltar lá no tempo, o mundo vivia a Guerra Fria. Aquele momento de tensão. Que era o momento lá, Estados Unidos contra a União Soviética. Era o que se vivia. Na América Latina, aqui nós tínhamos também, despertava-se interesse, através da Revolução Cubana, em Fidel Castro e Che Guevara, os líderes da Revolução Cubana. Jânio Quadros era presidente da República. Naquele momento se deu, os próprios documentos mostram que algum grupo de pessoas entendiam que Jânio Quadros estava muito próximo das questões comunistas de Fidel Castro. E, consequentemente, esse foi o motivo, Jânio Quadros condecorou Che Guevara no Brasil. Deu uma condecoração. E aí criou... Este foi, talvez não certo, mas foi o motivo que levantaram para a renúncia de Jânio e Jânio Quadros, né? Jânio Quadros renuncia. João Goulartes, vice-presidente. Gaúcho. Jânio Quadros, João Goulartes já tinha sido vice-presidente com Juscelino Kubitsch, presidente. Naquela época se elegeu separadamente, né? Elegeu o vice-presidente e elegeu o presidente. Jânio Quadros se elegeu o presidente e João Goulartes se elegeu pelo voto popular de vice-presidente. A renúncia do presidente automaticamente assumiria o vice-presidente. Aí, através de um movimento articulado pelos ministros militares e uma camada da sociedade, impediram o presidente, o vice-presidente de assumir. Naquele momento, o Leonel de Moura Brizola era governador do estado do Rio Grande do Sul. Brizola, quando soube da notícia da renúncia de Jânio, no primeiro momento até não entendeu muito bem, queria que o presidente Jânio Quadros viesse para o Rio Grande do Sul para receber o apoio do povo gaúcho. Mas como era irreversível a renúncia, e Brizola já ficando sabendo que não queriam deixar o vice-presidente assumir, então, criou-se o movimento da legalidade para que se cumprisse o ordenamento jurídico, para que se cumprisse a Constituição Federal e o vice-presidente assumisse. Aí se deu todo este movimento em cima desta questão central. Então, se passaram ali até o dia 7 de setembro, que foi a posse de João Goulartes, se deu muitos movimentos, muitas coisas aconteceram. Leonel Brizola requisitou a Brigada Militar, a Brigada Militar foi fundamental nesse movimento. João Goulartes estava fora do país e mantinha contato com Brizola. Brizola requisitou a Rádio Guaíba e foi para os porões do Palácio, onde criou a rede da legalidade, em cadeia com diversas emissoras do interior do Estado, até porque a Rádio Farropilha e a Rádio Difusora, se não me engano, na época, já tinham sido tomadas pelos militares. Agora, uma pergunta, vereador. Por que os militares queriam impedir a posse do João Goulartes? Olha, eu acredito que o grande motivo teria outras coisas também. No meu entendimento, isso é uma opinião muito pessoal minha, João Goulartes e Leonel de Moura Brizola eram os herdeiros políticos de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vinha de um processo, para mim o golpe era para ter sido acontecido bem antes, não aconteceu com a morte de Getúlio. Getúlio se matou com um tiro no peito. Lá era para ter acontecido isso, não aconteceu. Tiveram que retardar isso. Aí, em 61, novamente, essa intenção de se tomar o país. Naquele momento, Brizola e João Goulartes eram os herdeiros políticos de Getúlio. Getúlio vinha com uma série, através do trabalhismo, uma série de encampações com o nacionalismo, com a questão da Petrobras, daquela Petrobras, o petróleo é nosso, o Banco do Brasil, a Siderúrgica Nacional. As leis trabalhistas. Fora, claro, a criação do Ministério do Trabalho, e aí veio a consolidação das leis trabalhistas, a jornada de oito horas, férias remuneradas, o voto feminino. Tudo isso, João Goulartes e Brizola representavam naquele momento. E acredito que muitas pessoas da oligarquia, da elite, não queriam este caminho para o Brasil. Não compartilhavam com isso. E João Goulartes, assumindo a presidência da República, certamente daria continuidade, principalmente nas reformas de base. Se nós formos ver em 61, e o que aconteceu daí? Em 61, a legalidade termina de que forma? O movimento da legalidade, a tentativa de golpe, criando-se o parlamentarismo, então entender o que João Goulartes poderia assumir só se implantasse o parlamentarismo. O que era o parlamentarismo? Dando poder para o primeiro-ministro e tirando os poderes de decisão do presidente. O presidente, então, era figura decorativa, não mandava, quem mandava era o primeiro-ministro. Então foi assim que foi feito. Foi feito toda essa estrutura montada, toda essa estrutura. Tancredo Neves assume como primeiro-ministro, João Goulartes assume como presidente da República. Tirando os poderes. Vai mais além. Vai mais além. O país cai numa crise econômica. O próprio povo, aí já começa um movimento estudantil, a se organizar, e solicita que João Goulartes assuma, de fato, a presidência com poderes de mando. Com poderes de mando. Brizola, já em 1962, era deputado federal eleito pelo então Estado do Aguanabara. Votação histórica. Quase 300 mil votos na época. Brizola cria a frente parlamentar nacionalista para que se volte o presidencialismo e se afaste o parlamentarismo. Há um plebiscito no Brasil. 11 milhões de pessoas votaram. 9 milhões a favor do presidencialismo. É instaurado o presidencialismo. Se devolve os poderes para o presidente João Goulartes, que volta a governar o país com poder de decisão. Mas ali a história nos mostra isso. Em 1964, houve o golpe. Aí o que acontece? Algo bem peculiar. O que acontece? O presidente tem o poder novamente. Brizola, deputado federal. Vem a pressão através de Leonel Brizola para as reformas de base. Reforma urbana, reforma agrária, reforma financeira, reforma universitária. As reformas de base que eram precisas para o país. Que até hoje nós falamos das reformas. Hoje com outro intuito nós falamos da reforma tributária, no pacto federativo, na reforma política. E elas são sempre necessárias. As reformas são porque as pessoas mudam, a cultura vai mudando. E aí é necessária uma adaptação. De 1961, dia 7 de setembro, quando o presidente João Goulartes assume a presidência da república no parlamentarismo, nós vamos aí mais três anos, 64, ao golpe militar. 64, em março de 64, o presidente João Goulartes faz um comício na central do Brasil para milhares de pessoas. E eu lembro bem desta imagem que eu assisti, ele diz lá, para o povo, em menos de 60 dias, iniciaremos a reforma agrária. No final daquele mês, de março, os tanques de guerra já estão na rua. Brasileiros lutando contra brasileiros. E o poder é tomado pelos militares em março de 64. Então foi adiado. Foi, no meu entender, isso era para ter acontecido lá na época que Getúlio se matou. Não aconteceu, tiveram que adiar. Era para acontecer em 61, não deixando João Goulartes assumir, quando o Jânio Quasas renuncia. Foi acontecer em 64. Nós postergamos isso, mas acabou acontecendo o golpe militar. E nós aí, de 64 para cá, a gente conhece bem a história de como foi até... João Goulartes vai para o exílio, Brizola vai para o exílio, que foi o líder da legalidade de 61, fica muitos anos exilado, volta com a anistia em 79, concorre a governador do Rio de Janeiro, é eleito governador do Rio de Janeiro por duas vezes. Eu tenho como Brizola, Leonel de Moura Brizola, não só por ser trabalhista, não só por ser presidente do PDT, mas eu tenho ele como um dos grandes heróis gaúchos. Tudo que se fala hoje em termos de política, a questão da educação. Brizola já dizia na época, o país só haverá transformação através da educação, através do conhecimento. Quando foi governador do estado do Rio Grande do Sul, esse é um detalhe importante, quando ele governou o estado do Rio Grande do Sul, as ações que ele desenvolveu na questão da educação eram muito importantes. Naquela época não se tinha muitas estradas, em vez de trazer os alunos para os grandes centros, ele levou as escolas, aí surgiu as brisoletas. Aqui em Erechim nós temos várias brisoletas. Várias, várias. No interior? No interior, principalmente no interior, que não tinha as condições de estudar. Muita gente se formou, buscou conhecimento, e teve uma profissão, teve uma vida diferente, devido à educação que teve lá nas brisoletas. Veja bem quando foi, isso é um dado importante, que muitas pessoas não sabem. Quando foi governador do Rio de Janeiro, e ele já falava, desde quando era governador do Rio Grande do Sul, na escola de tempo integral, que as crianças tinham que estudar no mínimo oito horas, ter alimentação adequada, ter assistência odontológica, médica dentro das escolas. Um padrão de primeiro mundo. Um padrão de primeiro mundo. Quando ele foi governador do Rio de Janeiro, ele construiu o Sambódromo, até hoje, o carnaval do Rio de Janeiro é feito lá. Mas eu não quero falar do Sambódromo, quero falar do que o Sambódromo faz na maioria do tempo. que o Sambódromo fazia, não sei se faz hoje. Uma semana para os desfiles das escolas de samba, e o restante do ano era a maior escola do mundo. Cinco mil alunos estudavam, estudavam na estrutura do Sambódromo. Era equivalente a cinco CIEPs. Cinco mil alunos estudavam lá. A maior escola do mundo se transformou o Sambódromo. Então, olha a questão da educação, a questão da igualdade de oportunidade, que ele falava, só vem através da educação, a transformação num país... Mas, acima de tudo, a determinação por um projeto, um projeto chamado educação, e a determinação dele em fazer o negócio acontecer em prol da educação. Então, a história é muito bonita, e nós devemos valorizar essas pessoas. Mas vamos deixar um pouquinho para falar, depois do intervalo, senão o telespectador vai ficar sabendo tudo primeiro. Foi extenso. Foi extenso, mas foi muito rico. rápido intervalo, estamos falando sobre os 50 anos do movimento da legalidade, esse movimento importantíssimo para a história do Brasil. E, depois do intervalo, nós temos mais Câmara Notícia. Se você encontrou ou perdeu documentos, procure o setor de achados e perdidos do Balcão da Cidadania da Câmara Municipal de Vereadores. Lá você poderá efetuar a entrega ou retirada da documentação. O Balcão da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco e meia da tarde. O município de Erechim possui cerca de 100 mil habitantes. Cidade de avenidas largas e belas praças. E é pra você que a TV Câmara estará levando muita cultura, informação e entretenimento. Poder Legislativo de Erechim. Sempre atuante e presente na sua vida. Tão importante quanto ser democrática, uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha, unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada Erechimense e que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim. Sempre atuante e presente na sua vida. Entre meio aos dez gabinetes parlamentares da Câmara de Erechim está o espaço cultural. Neste local, artistas, entidades culturais, enfim, todos os profissionais ligados à cultura Erechimense podem fazer apresentações de suas obras, de seus trabalhos e, o melhor, de forma gratuita. Esta é a Sala da Presidência. É aqui que o presidente do Poder Legislativo de Erechim despacha com assessores, efetua reuniões com outros parlamentares e também com entidades do município. Aqui ao lado, nós temos a Galeria dos Ex-Presidentes. Um espaço criado para homenagear todos aqueles que um dia ocuparam o mais alto cargo do Poder Legislativo de Erechim. Nós estamos no coração do Poder Legislativo de Erechim. É aqui, no plenário, onde acontecem as grandes discussões de projetos, requerimentos, moções, enfim, uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista. Hoje o nosso assunto é os 50 anos do movimento da legalidade no Brasil. Esse importante movimento que aconteceu e que, no primeiro bloco, o vereador Hernani Mello nos contou um pouquinho de peculiaridades que talvez muitos dos telespectadores que nos acompanham hoje não saibam. Mas já que falamos em Leonel de Moura Brizola, essa figura emblemática da política brasileira e histórica, sem sombra de dúvidas, nós conversamos aqui no intervalo, telespectadores, sobre o primeiro ato do governador, do então governador, Leonel de Moura Brizola, no Rio Grande do Sul, que foi com relação à telefonia. Existiam grupos norte-americanos que faziam controle. Conta um pouquinho para a gente sobre essa peculiaridade. Antes de entrar nesse detalhe, eu queria dizer para as pessoas que a gente fala, eu me empolgo muito quando a gente fala sobre esse assunto, porque a gente quer um país melhor, a gente quer um Brasil que seja igualitário, que todas as pessoas tenham oportunidades. E eu, em uma opinião pessoal, eu vejo no Brizola essa imagem de lutar para que o povo tenha melhores oportunidades e a gente traz para os dias de hoje. Mas é claro que a legalidade, teve tantas outras pessoas que contribuíram, Brizola foi um líder, mas teve tantas outras pessoas que contribuíram para que esse movimento dê certo, para que o presidente João Goulart, o vice-presidente João Goulart, na época, assumisse a presidência do país. Brigada Militar teve um papel fundamental dentro do movimento da legalidade. O povo gaúcho, mais de 100 mil pessoas, num movimento se reuniu em volta do palácio, na época. O próprio terceiro exército, que era o tio comandante, o general Machado Lopes, não aceitou as ordens do comando geral e apoiou o governador Brizola. E aí sim que deu o fortalecimento para o movimento da legalidade ter o sucesso. O terceiro exército teve um papel fundamental. jornalistas, civis, na época. Então, foi um movimento onde reuniu o povo gaúcho liderado, claro, por Lionel de Moura Brizola. Brizola teve uma vida, assim, muito requintada. Se nós buscarmos a história de Lionel de Moura Brizola, um menino simples, humilde, que nasceu aqui em Carazinho, no interior de Carazinho, estudou na cidade de Carazinho, chegou em Porto Alegre aos 14 anos de idade, com uma bolsa de estudo para estudar em uma escola de Viamão. Mais tarde, estudou no colégio Júlio de Castilhos, o famoso Julinho, né? Lá teve o primeiro contato com o movimento estudantil, com o gremio estudantil da época, e criou a aula jovem do PTB, na época, que era o Partido Trabalhista Brasileiro. Se elegeu deputado estadual por duas vezes, perdeu a primeira eleição para a Prefeitura de Porto Alegre, se elegeu prefeito de Porto Alegre, se elegeu, em 1958, governador do estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma vida muito rica de um menino, e tem uma peculiaridade que as pessoas às vezes não saibam. Brizola cedeu o nome dele. Tu acredita nisso? Como assim? Na época, quando ele nasceu, a mãe e o pai dele discutiam sobre o nome dele. A mãe dele queria botar o nome de Itajiba. Nome indígena. O pai queria homenagear alguns amigos, ou parente, queria outro nome. E não acharam um consenso sobre o nome. Naquela época, o pai de Brizola foi para a Revolução de 1923, Ximangos e Maragatos. Teve 11 meses de luta, né? Confronto, né? Confronto. E quando termina a Revolução, o pai de Brizola, vindo para casa, num conflito separado, é morto. O pai dele é morto. E chega na casa, trazido por amigos, no lombo de um cavalo morto. E Brizola assiste aquela cena aos dois anos de idade. Lá pelos quatro, ele brincava com uma espada de brinquedo, e ele se denominava como Leonel Rocha. Leonel Rocha tinha sido um dos líderes da Revolução de 1923. E ele foi até a mãe dele de mãe, eu quero me chamar Leonel, em homenagem ao Leonel Rocha, que era o líder da Revolução. E a mãe dele registrou, então, Leonel de Moura Brizola. Então, ele escolheu o nome dele mesmo. Interessante esse... Ela liderou até a escolha do nome dele. Do nome dele, né? Mas, voltando ao assunto, e a gente fala um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não queremos confundir ninguém, né? Para contextualizar. Mas é para contextualizar a história. Naquela pergunta que tu me faz, quando ele assumiu o governo do Estado do Rio Grande do Sul, em 1958, um dos primeiros atos, e ali também ficou marcado na história dele, como aquele homem mais radical, né? Ele tinha duas empresas norte-americanas que tinham a concessão do transporte, de energia e de comunicação no Estado do Rio Grande do Sul. E ele queria mais investimento nessa área para o Estado do Rio Grande do Sul se desenvolver. E as empresas norte-americanas não queriam investir. E ele foi, via judicial, um ato jurídico, um ato legal, conseguiu que essas empresas, que o Poder Judiciário devolveu para o Estado do Rio Grande do Sul. E ele, então, trouxe de volta para o comando do ente público, né? As telecomunicações e a energia elétrica. E aí sim, pôde-se fazer investimentos. Então, um dos primeiros atos dele foi esse. Essas brigas, né? Como um grande nacionalista que sempre foi, né? Tentando trazer as coisas para o controle do poder público para que isso pudesse voltar em benefício para o povo. O que representou todo esse movimento, na sua opinião? Não apenas da legalidade, mas essas marcas que o Brizola e tantos outros líderes que o senhor citava há pouco ofereceram ao Brasil. Olha, é uma pergunta muito interessante, né? Que eu já me fiz isso também, né? Porque as pessoas estudam a história do país e o movimento da legalidade está dentro desse contexto. O que nós podemos tirar do movimento da legalidade? Foi um dos primeiros movimentos que reuniu o povo em busca de uma conquista, de algo que era direito. Estavam tentando burlar a Constituição Federal. Não era nem um pleito. Era uma obrigação, né? Estavam tentando burlar a Constituição e um movimento, um levante, liderado por Brizola, reuniu o povo e o povo conseguiu que aquele ato não se cumprisse e que o presidente assumisse. O que veio depois disso? O que a história nos mostra que veio como um modelo da legalidade? Nós podemos citar as diretas já, o movimento que o povo se reuniu. Nós podemos citar o movimento dos estudantes naquela... No impeachment do Collor. No impeachment do Fernando Collor. Nós podemos citar os movimentos dos trabalhadores, as greves, nas fábricas, buscando os direitos do trabalhador. Tudo isso veio em consequência do movimento da legalidade. No meu entender, foi inspirado pelo movimento da legalidade todos. O que eu quero dizer com isso? Que o povo entendeu que através da organização, através da força do povo, pode buscar os seus direitos. O movimento da legalidade inspirou isso. Inspirou isso. Com certeza. Absoluta, né? Então, por isso que nós temos que valorizar, por isso que o Estado do Rio Grande do Sul, por isso que esta Casa Legislativa fez uma sessão especial aonde nós podemos, naquele momento, contamos um pouquinho desta história, valorizando essas pessoas que em determinado tempo da história se colocaram à frente, buscando sempre a valorização coletiva, o direito do povo gaúcho, o direito do povo brasileiro, e o Estado do Rio Grande do Sul também tem feito aí, a própria imprensa tem dado uma conotação muito grande a isso. Caternos especiais nos jornais, com mérito a isso, né? Nas rádios. E eu acho que isso é muito importante, nós não podemos, assim, simplesmente olhar para a frente, temos que olhar para a frente, mas temos também que nos espelhar no que as pessoas fizeram lá atrás por nós para a gente chegar nesse momento. Claro que as lutas ainda são muitas, eu entendo que o nosso país é um país muito grande economicamente, ter no seu território um país muito grande, acho que existem muitas desigualdades ainda, acho que nós temos muito que avançar, muito já tem sido feito, mas nós temos que avançar muito nesta questão de buscar, principalmente, igualdade de oportunidade para todos os brasileiros, que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades de crescer. e aí eu volto de novo no Brizola, questão da educação é primordial para que as pessoas tenham essa igualdade. Eu acho que quando você tem na sua infância a oportunidade de estudar, a oportunidade de buscar conhecimento, certamente o teu futuro vai ser diferente daqueles que não têm. Com certeza. O caminho vai ser diferente. Hoje a gente vê aí muitas pessoas aí que não tiveram as oportunidades, a gente vê os presídios hoje lotados, é construção de presídios, mas porque se nós formos ver lá atrás, esta pessoa, eu não estou dizendo que essa pessoa que cometeu um ato ilegal, um crime, não tenha que ser punida, claro que tem que ser punida, mas nós vamos ver a história dela lá atrás, que oportunidade ela teve. Às vezes o pai batendo na mãe, às vezes estupro dentro de casa, às vezes sem alimento dentro de casa, aí essa pessoa que não teve oportunidade de estudar, oportunidade de buscar uma melhoria de vida, hoje na sua fase adulta a gente quer que essa pessoa seja uma pessoa correta, decente, se lá atrás não teve nada disso, não é justificar atos ilegais, mas a gente tem que olhar por esse lado também, tem que olhar por esse lado. E tentar corrigir, não tem isso, se nós não investirmos nessa questão da educação como ponto de transformação, como ponto de... O professor falou, não que isso seja uma desigualdade, mas pode ser uma das causas. Pode, com certeza, absoluta, naquela época ali da legalidade, ou mais um pouquinho adiante, na Revolução de 64, se deu em cima do que? Da solicitação das reformas, das reformas de base, que Brizola queria, que Jango era mais contencioso, ele mais administrava essa questão, mas Brizola insistia. Foi o motivo que os militares entenderam de dar o golpe militar de 64, para que as reformas... E hoje, nós transformando nos dias de hoje, nós não clamamos por reformas hoje também, reforma política, nós temos aí... Tributária. Reforma tributária, pacto federativo. Tudo. Onde os municípios que mais competência têm, menos recebem recursos. É algo que nós... É clamante hoje, para nós desenvolvermos o nosso país, nós temos que desenvolver os nossos municípios, e a partir dos municípios, dos estados... Nós temos que usar esse exemplo e nos mobilizamos. da própria reforma agrária da época, claro que as coisas às vezes se desvirtuam um pouco, mas a reforma agrária correta, legal, ela é importante. Ela é importante para manter o agricultor, o pequeno agricultor no campo, não trazer ele para formar grande cinturão de miséria em volta dos grandes cestos. Nós temos plenas condições de ser o maior fornecedor de proteína animal e vegetal do mundo, sem sombra de dúvidas. Então, o que esse movimento da legalidade representou, o que o ano de 64 representou, nós podemos aqui falar por dias e dias e trazer para os dias de hoje e tentar buscar soluções ainda. Eu acho que nos deixaram um legado muito importante, mas eu acho que nós, esta futura geração de políticos, seja de que partido for, nós temos que buscar dar condições ao nosso povo de melhorias melhorias através de políticas. Não é nos afastando da política. Eu quero, eu sei que o teu tempo está estourando, eu quero só para concluir dizer o seguinte, nós temos que ter educação e conhecimento para nós poder discernir o certo do errado. A imprensa tem um papel fundamental no desenvolvimento do nosso país, mas também, hoje, a imprensa também, ela tem uma parcela de culpa, porque de dez notícias que nós vemos da política, nove são notícias negativas. Dez estão. Ou dez são notícias negativas, mas eu duvido que não tenha notícias boas para se colocar, e não que essas notícias ruins que sejam colocadas sejam mentiras, não estou dizendo isso, mas nós temos que mostrar também o lado bom da política. É preciso haver um equilíbrio. Mostrar ações boas e governantes. Só mostra coisa ruim. Aí a pessoa que está assistindo pode discernir, bom, mas tem coisas boas também, não é só coisas ruins, e as pessoas se voltarem para a política, não se afastarem da política. Que é o que está acontecendo muito. Quando se afastam a política, pode ter certeza que cada vez mais, principalmente os jovens se afastando da política, que é o futuro da nossa geração, eles se afastando, nós vamos ter consequências sérias ali na frente, nós vamos ser governados pelos mesmos, sempre. Imperador Hernani, muito obrigado pela sua participação. Eu quero dizer que foi muito rico esse programa. Por todos os aspectos que envolveu o movimento da legalidade, esse momento histórico que nós passamos, tenho certeza que o telespectador que está acompanhando também tem esse mesmo sentimento. Então, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu estudo e volte sempre aqui para a TV Câmara. É um prazer recebê-lo. Essa conversa foi uma conversa, não foi um conto mostrando a história numa sequência. Nós falamos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas eu acho que deu para as pessoas que estão nos assistindo ter a dimensão da importância de nós estarmos comemorando os 50 anos da legalidade, a importância que teve o Leonel Brizola nesse período, a importância que teve o povo gaúcho nesse episódio. E eu fico muito feliz de estar aqui podendo relatar um pouquinho disso para a nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Nós conversamos com o vereador Hernani Melo, contou para a gente um pouquinho sobre alguns aspectos fundamentais desses 50 anos do movimento da legalidade que estamos comemorando no Brasil. Um programa riquíssimo. E você que está nos acompanhando quer assistir mais sobre esse programa, assistir ele na íntegra. Acesse o nosso site www.câmaraerechim.rs.gov.br Hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri